Ovo, xinga alguém aí pra nós. Ah, agora sim. Vai. 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 Vou assaltar. Tão bonitos. Que massa. O que é que tu tá inventando aqui na esquerda? O que é que tu vai lograr aí? Vai, tá. Mas é bom que tá podes, porque é bem aquela coisa que tu deve tá tentando levar alguém e ninguém tá dando bola, né? É bem essa. É bem essa. É bem essa. É bem essa. Vamos pra ele vir. Mas ele não fez? Mas valeu que vem. Mas valeu que vem. Agora tu vai bater no táxi. O que é que eu não fico essa aqui? É. Esse aqui tá bem mais. Esse aqui tá com três anos. Agora vai ser bonito. Tá bom. Vamos ver. Então... Foi bom mesmo. Foi. Nossa, é só um bloco. Até que não voou tanto que nem que outro dia. Eu acho que sem ela assim, a lateral ficou mais solta, né? Ah, é verdade. Tá, foi legal. Atenção. E aí, que aí? E aí, cara? Espera. Vamos mais longe. Espera. Atenção. Manda ver. E... Agora é o normal de novo. Vai. Atenção. Tá pronto, Chris? Um, dois, foi. Atenção. Foi. Todo molhado, assim. Aí a gente larga a água. Hã? Eu acho que se tu puder vir um pouquinho. Olha. Consegue? Consegui. Mas manda a água aí. Tá bom? Isso eu tenho que fazer. E ele mais ali. Atenção. Prepara. Atenção. Foi. Ah, agora sim. Na bruxa. Na bruxa. E aí? Ah, está-tou! Aha. Obrigado.